Começou o jogo? Começou? Não, né? Só Bradinho contra Rafinha Só Bradinho contra Rafinha O canal Suzuki do Recanto direto Primeiro torneio do Negão do Riacho Fundo 2 Ô Negão, suas costas bonitas Mas o pessoal quer ver o jogo So Bradinho, já ganhou a primeira? O canal Suzuki do Recanto direto Dalas Trigo do Negão do Negão Eita Rafinha do Negão do Pulo Dois a zero, né So Bradinho? Dois a zero, né So Bradinho? Dois a zero, né So Bradinho? Dois a zero Dois a zero É o So Bradinho, né Rafinha e So Bradinho Rafinha e So Bradinho Rafinha e So Bradinho Se brincava a gente vai 3 a zero Eita So Bradinho 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 É o canal do Recanto Puta e com o meu aqui nosso canal É o canal do Recanto Puta e com o meu aqui nosso canal É o Vivo com o So Bradinho com o Bob E, em dia gente